E aí pessoal, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no Farming Simulator 17, certo? Dessa vez tô aqui galera, pra mostrar aqui pra vocês dois mods novos que eu coloquei né mano Eu coloquei, eu baixei ele por aqui mesmo galera, ó Pra quem não sabe, ó Aqui é a interface do Farming, né Você clica aqui em mods, tem alguns próprios mods que o jogo disponibiliza, né Então vou mostrar aqui dois mods pra vocês que eu baixei Foi esse ó, deixa eu carregar aqui E esse que é o mod do que? Esse mod aqui, quando a gente passa em cima da plantação com ele, com o trator Ele amassa a plantação e estraga a plantação, né Ou seja, agora não vamos mais poder tá passando aí por cima da plantação com esse mod, certo mano? Porque não tá carregando, não sei porquê Mas esse nome aqui ó, 4 reais, aqui ó, tá vendo? Esses dois galera Esse aqui que derruba toda a plantação e zoa, né E esse daqui galera, que ele é uma espécie tipo de... Não sei explicar mano, mas ele meio que levanta a terra Fica, não sei, fica mais bonito, mano Fica bem mais legal Certo, e aqui tem vários mods pra quem quiser, mano Pode vir aqui, que tem vários mods também, hein É isso aí, vamos começar aqui nossa gameplay Bom galera, voltei aqui no jogo já, mano E ó, se liga galera, eu queria mostrar pra vocês uma coisa Vocês estão vendo que eu tô com 197 mil ali, né Consegui um dinheirão, mano Dá um ligo, olha isso aqui O maluco tá belezão 100% comigo aqui galera Então a roça foi pra 121 mil Eu não lembro quantos que era o preço inicial dela Mas só que eu tenho certeza que era bem mais caro, mano Mas enfim, agora tá 121 mil porque eu sou o parceirão do cara agora Agora eu sou o parceirão dele, eita Vamos lá, vamos ver isso aqui Olha lá, o maluco tá todão também, eu enchei, ó mano E o valor é 68 mil Então eu vou comprar essas duas roças aqui Não sei se nesse vídeo, talvez no próximo, certo? Pera aí mano, James Harris Vamos ver isso aqui James Harris, caraca James Harris é toda dessas duas roças? Ah, Robert Koch mudou Beleza, beleza Então vamos lá galera Vamos lá pra nossa loja Cadê? Pra nossa roça no caso, né Ah, galera Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó Dá um ligo Essa roça aqui, mano Eu demorei muito pra Pra vir mexer nela aqui Desde que eu gravei o último vídeo, né galera Aí eu coloquei o maluco pra cortar a grama de novo Olha os bolão que ele fez de grama, mano Não é só desse lado não É do outro lado também, ó Calma aí que eu vou lá mostrar pra vocês Se liga o tanto de grama que tem aqui agora, ó Vai, brincando Cortei duas vezes esse negócio E lerei duas vezes Ó, tem no meio das roças aqui, ó Tem uns bolos de grama também, ó Olha lá Aqui, ó Mas esses daqui eu virei, né Tava maior, mas só que eu virei E desmanchou um pouco E esses daqui também Tem ali, ó Eu não virei, galera Porque eu quero fazer uma... Um teste, mano Eu acho que não precisa virar essa grama Acho que essa grama precisa virar Somente pra... Pra fazer silagem, né mano De grama Pra quem não sabe Dá pra fazer silagem de grama Mas como eu não vou fazer Acho que não precisava virar Precisava só eleirar Não, mas não dá pra eleirar com isso, né Esse que é o ruim, mano Mas enfim Cadê o... Coisa aqui de eleirar Eleirador... Aqui Eu vou alugar esse daqui, mano Porque... Nossa, seis mil pra alugar Isso é louco O negócio é... Quase 10% do preço Do dia de comprar, mano Mas e... Vou comprar, não compro Vou arrendar Não vou comprar, não É Arrendei Vamos lá pegar a loja Eita, já tá aqui, mano Será que dá pra pegar Com isso daqui, mano? Podia dar, né? Pra não ter que vir Que tratou até aqui Não dá nada Podia dar, né, velho E aí, galera Eu já tô com esse caminhão aqui Como vocês tão vendo, né Nossa máquina de fazer silagem Eu trouxe ela pra cá Pra gente poder... Tá pegando a coisa ali do chão Deixa eu desobrar isso aqui Desobrou? Desobrou Suave Vamos aqui Ah, galera Eu vou aproveitar também, mano Vou comprar mais uma... Vou comprar uma carretona Porque aquela nossa ali Não dá, não, mano Isso é louco Que ela ali é muito pequena Vou comprar logo a grandona Vou comprar logo essa daqui, ó Gigantona Ou não? Por que essa daqui é diferente dessa? Porque não é igual, né? Ui, bobão Nossa, mas também eu sou besta, né? Cadê? Vou pegar qual? Vou pegar essa daqui mesmo, ó 47, 59 Vou pegar essa daqui Que eu achei mais bonitinha Aí, comprei Cadê agora? Cadê? 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 Aí Vamos lá buscar a carreta E o implemento já, né, mano? Tem que pegar o... Acho que eu vou... Vou enleraar com o John Derr, mano Mas enfim, galera Eu tô enrolando aqui Vamos logo enleraar, vai Aí, galerinha do bem Voltei aqui, mano Já tô enleraando aqui, ó Olha lá E é suavão, hein, mano Nossa, vai render bastante grama isso aqui, hein, galera Olha Olha o tamanho do morro que tá fazendo aqui, ó O tamanho da montanha, olha Que tá fazendo Isso é louco Isso aqui vai dar uma grama Dá uma doidada Calma Sem falhas, por favor Aí Nossa, vai ficar mó feio agora que eu fiz isso aqui Aí, é mais tranquilo Olha esse bolão aqui Vamos ver como é que vai ficar Olha Isso é louco, mano É um negócio assim É bastante grama, né? Pra eu não ter que fazer isso pelo menos por uma semana, né, mano? Nossa, eu quero ver ele agora Passar naquele montanhão aqui Quero ver agora Quero ver agora Olha É doido, mano Este campo não pertence a você Beleza Quem falou que pertence? Não sei Eu não fui Ai, ai É isso aí, galera Eu já quero pedir que vocês deixem o seu like Beleza? Que vocês se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Quero agradecer a todo mundo Que tá deixando o like, hein, mano Ultimamente vocês estão deixando bastante like Tem muita gente compartilhando o vídeo aí também Tenho só a agradecer, certo? E que continue assim, mano Quem puder continuar compartilhando aí Eu só agradeço Quem continuar deixando o like aí Também só agradeço Vocês são foda, mano Foda no sentido bom, tá? Vai pensar besteira, não Nossa, olha isso Tá montonhando aqui agora Olha Tá Poxa E isso? Moleque Isso aqui vai dar bastante grama Papai do céu Vai, mano Prende não, mano Vai, vai Força Isso Isso, garoto Olha o outro Tá montonhando aqui, ó Olha que maravilha Ai, papai Gosta assim Bastante grama Gosta assim Gosta assim Mas enfim, galera Eu vou terminar de eleirar isso aqui, mano Porque isso não vai ficar chato pra vocês É só Eleirando, eleirando, eleirando Aqui, ó Mas enfim Dá o cortezinho aqui Daquele jeito E já volto Certo Então aguenta firme Bom, galera Voltei aqui Já terminei ali de Eita braço Já terminei de eleirar tudo ali, mano E agora vamos pegar essa grama aqui, velho Pegar essa grama aqui, mano Quero ver como é que vai fazer, mano Calma aí Tem como colocar funcionário? Tem, não tem Acho que não, viu Mas enfim Calma aí Deixa eu já colocar esse caminhão aqui do lado Pra não perder nada Calma aí, mano Colocar esse caminhão aqui do lado Pelo amor de Deus Perder essa grama aqui Eu choro Mesmo Cadê o bichão aqui? Aí, filhos Desdobrar Dobrar Suave Dobrar, não é Abaixar aqui Aí, já aperta o que? Pra ligar Qual é o botão pra ligar, mano? B Aí Joga aí, tio Jogando, né? Puta, galera Não tem como colocar funcionário Então vou ter que pegar Nossa carretinha lá mesmo, mano É, vou ter que colocar Nossa carretinha lá mesmo É, vai ser isso Calma aí, então, galera Eu vou pegar o negócio lá Já volto, certo? Calma aí Eita, você tá pegando E jogando na onde, doido? Vixe, comeu minha grama aqui Mas tá Calma aí, galera Pronto, galera Eu voltei aqui Vai ter que ser desse jeito mesmo, mano Não vai ter outro jeito Vai ter que ser assim mesmo E bora lá Olha como o bicho vai rápido Olha que beleza É, rapaz Nossa, vai render bastante Vai render bastante, hein, galera Já pensou uma fileira desse Uma carreta? Aí eu tava feito, hein Ó, vai dar uma fileira Uma carreta mesmo, mano Oxe Nossa, vai dar isso mesmo Não é pra tanto, né? Opa, pera Vou pegar direito aqui O negócio Aê Precisa Eu vou ter que Vai ficar um monte de falinha aí Mas não tem problema Depois eu dou um jeito Olha agora Quero ver agora Quero ver agora, hein Ih O negócio Chega os números lá Vai a loucura Isso Vai pra de trás aí Pelo amor de Deus Vamos, joga no chão Ou some com a grama aí Porque Me cagamos aí Eu choro Ó, que maravilha Rapidinho Becouver Orbital Rapidão, mano Quero ver Eu ainda não decidi, galera Onde que eu vou deixar essa grama Tem que decidir Ainda que eu não decidi Pensar aqui, mano Tá bom Já aqui Vai encher Vai encher 99 100 Encheu Isso aqui Vamos ver onde é que eu vou deixar Essa criança aqui agora Nossa A colheita dele é tão alta Aqui atrás Que o pneu nem quer encostar no chão Esse aqui, ó Dessa carreta Agora tá encostando Porque a carreta tá cheia E ficou pesada, né Mas se liga Quando eu descarregar Esse último pneu Esse penúltimo pneu aqui, galera Da carretinha Não vai encostar no chão Mas tá Vamos parar de enrolação Vamos procurar um lugar logo Pra deixar isso aqui, mano Deixa eu pensar Puto ruim aqui Se eu despejar Eu tô plantando milha aqui, galera O maluquinho tá plantando milha ali Opa Tava, quer dizer, né Ah não, tá O ruim, galera É que se eu colocar Ali naquele negócio Ali eu quero colocar silagem, mano Então se eu colocar ali Vai zoar Então, mano Vai restar o que Pra mim colocar Vou jogar dentro Desse negócio aqui, ó Puta Deixa eu pensar aqui, mano É, vai Não, vai ser Vou jogar aqui do lado Não Do lado não Vamos ver se tem como jogar Ali mais pra frente Ali Eu tenho medo de jogar aqui, galera Já cai tudo lá dentro Lá, ó Mas eu acho que não Vai ser aqui no canto mesmo, ó Deixa eu Colocar aqui o menino Pra despejar Pro lado Direito Retornar não Lado direito Isso Vai Contro É Contro E Para o direito aí Por favor, mano Puxi Tem que dar mais espaço Suave Pera Lado esquerdo, então Lado esquerdo Pera É, galera Vai ser o jeito, mano Não vai ter outro lugar Pra descarregar Não vai dar pra deixar Um negócio de grama Assim também Em qualquer lugar, né Vai, mano Contro Eita Nossa Isso aqui vai dar Uma grama Malandro Olha isso Olha o tanto que vai dar, mano Nossa senhora Nem descarregou a carretinha toda Ainda É o tanto que já deu Nossa senhora Nossa Tô até Nossa Isso aqui Vai dar Vai dar uma grama Rapaz E da frente Será que eu consigo Pegar o da frente, não? Cadê? G, G Lado da pilha Esquerda Por favor Nossa, galera Isso aqui vai dar Muita grama Meu Deus Acho que não foi Uma boa ideia Eu queria despejar Essa grama aqui, viu Com certeza Não foi uma boa ideia Ah, mas agora Que começou Vai ter que ser aí mesmo Não é não? Ai Desculpa aí, galera Que eu coloquei Uma espuminha Aqui no microfone, mano Eu acho que essa espuminha Fica Tem alguma coisa Que fica Dando vontade De espirrar, mano É o osso Cadê? Gara da pilha Esquerda Certo Outro L Nossa Não vai ter como Entrar mais Por esse lado aqui Por esse lado Não vai ter como Mais entrar Olha isso É louco, mano E o de trás Outro E Ah, que bom Que tá dando Bastante grama, né Galera Mas ao mesmo tempo Que É ruim Porque não tem lugar Pra guardar, mano Puta Deixa eu pensar Aqui Tá bom Pode se dobrar Já Pensar aqui Como é que eu vou fazer Não vai dar pra descarregar A roça toda ali, galera Já Já Vi que não vai ter como Vou ter que deixar Um pouco em cada canto Deixar um pouco ali Um pouco ali, ó Vai ser o jeito, mano Porque senão Ixi Não tem como, não Peraí Despeja aí, mano Por favor, consiga Por favor Isso, garoto Beleza Consegui, galera Será que eu trago Mais pra cá, mano? O ruim é essa carretinha Que tá me lascando, velho Enfim Vamos pegar mais um pouco lá Pegar mais um pouco lá E o resto Vou ter que despejar Não sei de onde, mano Será que eu consigo despejar Aqui dentro? O ruim é que aqui dentro Essa carreta é ruim pra dar ré, mano Vou deixar essa carreta aqui, ó Aí Aí fica melhor Aí eu consigo dar ré Vamos ligar aqui já Daquele jeito Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a colher Eu vou pegar essa grama toda Vou procurar um lugar Pra colocar ela E quando eu terminar Eu volto, certo? Então aguenta aí Já volto Bom, galera Depois de muito tempo Tô voltando aqui, mano Finalizando aqui As últimas sobrinhas aqui Que sobrou E, mano Vocês não tem noção Do tanto de grama que deu Meu Deus do céu Tô assustado aqui até agora, galera Deu muita grama, mano Muita, muita, muita grama mesmo Isso é louco Eu não imaginava que ia dar nem 10% do que deu Isso é louco, filho É grama demais Vou terminar aqui Será que vai encher mais uma carreta Quer ver, ó O tanto que tá rendendo Pra você ser noçando O tanto que tá rendendo Isso aqui vai encher a carreta Quer ver, ó Ó lá É, no encher Mas, mano Isso é louco É grama demais Pegar esse restinho ali Que eu deixei pra trás Aqui tá assim Eu tô deixando nada pra trás Opa Mais o que Falta só um restinho ali Ih, galera Eu tô fazendo silagem, mano Eu deixei Eu coloquei umas 4 carreta terceira aqui Pra fazer silagem Porque a grama é tanta Que não tem nenhum de guardar mais Vocês vão ver ali a situação que tá O negócio Vou ter uma noção Já já Como que tá ali É Vamos lá Vamos lá pra vocês verem Como é que tá a criança O cara terminou de plantar um milho aqui já, né Pra gente fazer a silagem também Eu não sei se vai ter como misturar Aquela grama que eu joguei lá Pra fazer silagem Com esse milho aqui Que eu vou coisar Mas, enfim Vai ficar tudo junto Ó, até transbordou aqui pra trás Que transbordou que eu vou pegar, mano Pegar um pouquinho aqui Pegar devagarzinho Pra não dar Pra não encher, né, mano Tá bom Já encheu, já Vamos pegar tudo logo Eu sei que vai dispersar Vai jogar no chão No lixo Mas tá bom Aí Temos mais uma carreta cheia Tão vendo aí, né, galera Olha a situação que tá isso aqui, mano Olha isso aqui Tá transbordando de grama, ó Dá um ligo Olha isso Olha o tanto de grama que tem aqui, mano Isso é louco da cabeça, fi É grama demais É grama demais Ainda tem aquele morrão lá na frente Que a gente fez E ainda tem essa grama Que eu tô jogando aqui dentro Pra fazer silagem, né Cadê? Aqui, ó É bom que esse... Nossa, a máquina aqui é boa pra compactar, hein, galera É bom que ela é pesadona, mano Aí, vai virando aí, mano É louco, fi Deu muita coisa Olha lá, tá com 70 mil já De coisa aqui Pra fazer silagem De restolho Olha lá o tanto de grama que tem aqui ainda É, mano É coisa demais Mas enfim, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Quero pedir que você se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Deixa o seu like favorito Eu acredito bastante É isso aí, mano No próximo vídeo Vamos... Vamos ficar na atividade aqui Pra fazer a ração pras vacas, né? Porque a silagem já tá... Já tá o milho plantado ali pra fazer A máquina de silagem já tá aqui Então, né Já sabe No próximo vídeo eu vou fazer a silagem Vou fazer em off aqui mesmo, galera A silagem Pra no próximo vídeo A gente já fazer a ração pras vacas, certo? Então é isso aí Valeu e fui!